Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade da OpenAI, do ChatGPT, está disponível no GPT-4, que é o seguinte, você pode editar imagens no Dali, então você pode criar uma imagem e editar ela no próprio ChatGPT, certo? E também eu vou mostrar aqui uma outra funcionalidade que eu creio que também esteja na versão 3.5, que é a gratuita, que é você referenciar um determinado trecho que ele respondeu e ele pode melhorar aquela resposta. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Primeiro eu vou mostrar a questão do desenho da imagem, desculpa, vou pedir para ele gerar aqui uma imagem de uma baleia voando em um lago com barcos. Eu vou colocar aqui, eu já tinha até escrito aqui para ser mais rápido. Gera a imagem de uma baleia voando em um lago com barcos. Eu vou pedir para ele gerar essa imagem aqui, né? Aqui ele está criando uma imagem. Beleza, criou conforme foi solicitado, né? Até pouco tempo, por exemplo, eu não queria que fosse assim, eu precisava gerar um outro prompt aqui, né? Pedindo uma outra imagem conforme eu queria. Hoje, você consegue clicar na imagem, tem um botãozinho aqui de selecionar a imagem, né? E aqui você pode selecionar a área que você quer editar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou preencher aqui a parte que tem a baleia aqui voando. Beleza, selecionei essa parte. Eu vou pedir aqui para ele, ó. Edit Selection, né? Eu vou pedir para ele aqui... A baleia deve ser vermelha. E eu vou jogar esse ponto. Então, eu estou editando esse trecho da imagem aqui, né? Porque se você pede para gerar uma outra imagem de uma baleia sendo vermelha, ele vai gerar uma outra imagem que vai mudar esse cenário, por exemplo, né? Então, assim você muda só o determinado objeto. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, gerou uma imagem ali, gerou uma baleia menor ali, mas gerou uma imagem de uma baleia vermelha, né? Vamos ver se ele vai gerar isso aí, né? Então, você pode interagir com a imagem a partir desse novo recurso que ele disponibilizou. E é bem útil, no meu ver, é bem útil. Não precisa ficar gerando várias imagens. Você gera uma e se você gostou daquela, você só edita ela. Melhora um ponto, melhora outra, né? Coloca mais barcos, coloca menos barcos. Isso é uma baleia maior, né? E é bem interessante esse recurso. Aí aqui você pode baixar a imagem, né? E etc. E um outro recurso, pessoal, vou aproveitar aqui que está nessa tela aqui. Vou pedir para ele me explique o que contém nesta imagem. Uma pergunta simples só para mostrar o recurso para vocês. Ele vai me responder. E aqui eu também posso fazer no texto, né? Que é uma outra dica. Você selecionando parte da resposta, você pode interagir com essa parte da resposta. Então, aqui você pergunta só sobre isso aqui, ó. Melhore esse texto, por exemplo. Melhore este trecho. Por exemplo, se der uma resposta que você não gostou ou você quer aumentar a resposta ou diminuir, você pode pedir para ele reformular um determinado texto específico. Ele reformulou aqui, ó. Beleza? Então, agora, na OpenAI, no chat GPT, você pode editar tanto imagens quanto interagir com imagens e interagir com textos, né? Pedindo para ele melhorar um determinado trecho, melhorar uma determinada imagem, adicionar alguma informação a mais em uma imagem que ele já criou. Então, são recursos bem interessantes aí. Beleza? Então, era isso, pessoal. Quem gostou, deixa o like e compartilha com mais pessoas que possam se interessar por esse assunto. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até mais.